Lá, 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 iê, lá, iê, lá, iê, lá, iê, lá, iê, lá, iê, sem aparência ou formosura Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens Homem de dores e que sabe o que é padecer E que sabe o que é padecer Certamente ele tomou nossas enfermidades E as nossas dores tomou sobre si E o castigo que hoje nos traz a paz Estava sobre ele E pelas suas pisaduras Fomos sarados Fomos sarados por Cristo Jesus 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 Jesus